Eu vou conversar agora com a nossa Manuela mais uma vez, porque um decreto trouxe mudanças nas medidas de combate ao coronavírus na cidade de Arraial do Cabo. Manuela, quais são as novidades então em Arraial? Sim, Ana, a Prefeitura informou que essa mudança é uma forma de combater o avanço da Covid-19 na cidade. É cada município aí buscando alternativas para tentar frear a epidemia realmente, essa pandemia em todos esses locais. Em alguns desses protocolos que foram modificados, está aí a redução da capacidade em espaços coletivos, como em hotéis e pousadas, barcos de passeio, bares e restaurantes, que agora passam a funcionar com a permissão de 50% da capacidade total. E em bares e restaurantes também houve uma modificação no horário de funcionamento, que agora é até às 11 da noite. E aqueles que têm música ao vivo devem fechar até mais cedo, às 10 horas da noite. A mudança no decreto já está valendo, Ana Paula, e a Prefeitura informou ainda que vai continuar com operações para evitar aglomerações nos estabelecimentos e que todas as medidas, como a utilização de máscaras e distribuição de álcool em gel, devem continuar acontecendo nesses locais. Volto com você. Ok, Manuela, muito obrigada pelas suas informações.